Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo aqui de São Paulo, que está aqui? De onde? Rio? Rio? Todo mundo do Rio? Então, tudo bem. Veja, a gente chega aqui num evento desse, do tamanho da Campus Party, e tem muita coisa por aqui, né? Você tem vários eventos, vários palcos acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem uma estrutura muito grande aqui no espaço e, às vezes, bate a dúvida. O que acontece nos bastidores desses eventos? Como é que a gente vai fazer evento de comunidade? Não necessariamente um evento desse tamanho, porque aqui a gente tem várias comunidades. Você passa em cada mesa dessa daqui, na Campus Party, e você está vendo uma comunidade diferente. Você anda cinco metros, você está vendo gente de outro lugar do país. Tem gente aqui, caravana de Rondônia, do Acre, do Amapá, caravana do Brasil todo, que está compondo aqui a Campus Party e fazendo vários sub-eventos de comunidade aqui. Só que eu vou trazer aqui para vocês como é que a gente vai fazer eventos específicos de comunidade para vocês estarem levando para a comunidade de vocês. E quem é que eu sou? Eu sou um hacker de corpo e alma. Eu faço parte de um grupo hacker e eu já falo já dele logo, logo. Eu sou professor na rede estadual lá da Bahia. Aluno também. Eu tenho experiência em sistemas embarcados. Mexo desde FPGA e microcontroladores. Alguém aqui da área de sistemas embarcados? Ótimo. IoT, robótica móvel educacional. Tenho um grande prazer para a parte de robótica educacional. Trabalhei um bom tempo com decodificação de áudio. Sou um sonhador e acredito que dá para a gente mudar. Cada um é um canalizador dessa mudança. Eu sou um cozinheiro quase profissional, né? Filho de cozinheiro. Não, está aqui para ter prova. Eu sou um bom cozinheiro. Eu organizo eventos de comunidade desde 2017. Porque eu olhei como eventos de comunidade como uma possibilidade de transformação social. Eu participei há um bom tempo em pesquisa e eu vi a comunidade acontecendo. Só que, a partir de 2017, eu olhei isso como uma maneira de a gente fazer uma transformação social. E vou estar falando sobre isso aqui. E, desde 2017, eu organizo eventos lá na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Eu tenho um grande interesse em projetos voltados à educação e ao desenvolvimento social. Se tiver a possibilidade de fazer um evento e a gente vai tocar em educação, que é um dos problemas desse país, eu estou lá. Pode me chamar, que a gente dá um jeitinho e eu chego. Eu e o pessoal da comunidade. E vamos fazer uma transformação social, um outro problema. A gente está em um país que é muito desigual. E, se, como comunidade, a gente conseguir mudar isso, seria excelente. Então, comunidade também dá para ser um catalisador social. E quem eu sou? Eu não sou sozinho. Eu preciso... Eu só existo por conta da minha comunidade. Eu não estaria aqui se eu não participasse dessas comunidades. Então, eu faço parte do Mandacaru Hackspace. E o Hackspace... Alguém já ouviu falar de Hackspace? Para quem não sabe, é um laboratório comunitário. É um lugar partidário. Não tem a religião própria. A gente pode discutir qualquer coisa. E todo mundo lá, num espaço desse, é julgado pelo que pode promover pela sociedade. A gente não está julgando ninguém por cor, por identidade de gênero, por orientação. Nem pela tua graduação. Mas pelo que tu pode favorecer para a comunidade. Participo também. O Dumont é um outro Hackspace que acontece dentro de eventos. está acontecendo... A gente tem uma mesa ali do lado da Uzi, acontecendo várias atividades lá. Além disso, eu sou do DevFSA, a comunidade de desenvolvedores lá da cidade de Feira de Santana. Feira de Santana, para quem não conhece, é o maior entroncamento do Norte e Nordeste. Então, você sobe aqui, 101, 116, 324, passa todas lá por Feira de Santana. A cidade tem uns 650 mil habitantes, e tem uma comunidade muito puçante. Muito puçante. Feira de Santana talvez seja a comunidade, seja a das... Dentre as comunidades de TI do Nordeste brasileiro, Feira de Santana está entre as mais badaladas. As que mais movimentam, as que mais estão fazendo evento lá. Além disso, eu sou membro do GDG, do Grupo de Desenvolvedores do Google, desde o ano passado, e também faço eventos lá na cidade. Então, essas são as comunidades, e isso faz parte também para dizer quem eu sou. Eu não sou só o que eu falei no slide anterior. Eu sou o que sou por conta das comunidades. Então, para a gente começar a falar de comunidade, além desse evento aqui, Campus Par, vocês já participaram de outros eventos de comunidade? Todos? Ótimo. A ideia de comunidade, essa frase aqui, faz parte da filosofia Ubuntu. De toda a sabedoria africana, milenar, ele acredita que o ser humano, ele sozinho, ele não é ninguém. Eu só posso fazer coisas grandes, mas eu só vou fazer coisas magníficas se eu me juntar com outras pessoas. Se eu me unir com outras pessoas, para a gente chegar e colaborar junto, criar coisas junto. Então, a filosofia Ubuntu, ela está baseada nisso, na solidariedade. O que é que eu posso fornecer para você, o que é que você fornece para mim, e a gente cresce junto. É aquela corrida que todo mundo ganha. Então, dentro dessa filosofia, é que toda comunidade deveria se basear. Eu sozinho, eu, Fábio, eu sou um ser insignificante. Mas, quando eu me agrupo com outras pessoas, eu tenho a possibilidade de estar aqui, falando para vocês sobre evento de comunidade. E qual é a ideia? Vocês vão sair, no mínimo, aqui, sabendo como é que dá o pontapé inicial para fazer evento de comunidade. Em Feira de Santana, a gente já fez evento para mais de 200 pessoas. Eventos pagos, no sábado, no domingo, e a pessoa sai de casa, trabalhou a semana inteira, e vai para o evento, porque é para poder somar junto. Fora isso, além de a gente conseguir o mínimo, de a gente já sair aqui, como que dá o pontapé inicial, já vai colocar vocês na cara do gol, a gente vai abrir um canal de comunicação de vocês em suas cidades, e não existe cidade pequena ou grande. É evento de comunidade, dá para fazer em qualquer lugar. Só basta engajamento. Diz que tem que estar... Quando a gente fala de comunidade, comunidade tem muitos conceitos envolvidos. Primeiro passo de comunidade, que eu acho, a gente está vivendo num mundo muito competitivo. Então, todo mundo lutando para a melhor vaga de trabalho, muito provavelmente, em algum momento, a gente pode concorrer por uma vaga de trabalho, e aumenta essa rivalidade, e vai tendo barreiras na vida de cada um aqui. E a ideia de comunidade é a gente quebrar barreiras. É chegar e vamos se aproximar a pessoas. Vamos chegar, sair do seu conforto, da tua casa, no final de semana, do teu Netflix, e vamos lá, vamos conversar. Olha, eu não sei se vocês aqui... Eu assisti poucas palestras na Campus Party. Me desculpem estar dando essa revelação aqui para vocês, mas o que eu fiz? Muito network. Muito network. Eu conversei bastante, entrei em alguns grupos de WhatsApp, falei com algumas pessoas, fui em muitas mesas, fiz contatos aqui, que muito provavelmente vão surgir novos eventos de comunidade lá na região, com base nos contatos que eu fiz aqui. Porque, como eu estava dizendo, aqui é um conjunto de eventos, de sub-eventos. Cada mesa dessa está fazendo atividade. Então, a gente vai, a gente troca uma ideia com esse pessoal e vai quebrando essas barreiras. A ideia de evento de comunidade, em si, é criar pontes. Então, vamos deixar de separar as pessoas, cada um se deixar normalmente. Qual a área aqui? TI, quem é de TI? Marketing, ADM. Quem é outra área aí? Qual? Educação. Ótimo. Então, a gente fica muito na nossa ilha, ainda mais nesse tempo de polarização. Ano passado foi uma discussão muito grande. E, nesse tempo de polarização, cada um se afasta e regiões se afastam e deixa de, acaba criando barreiras. Eleições, geralmente, fazem essas maluquices na cabeça das pessoas. De criar barreiras, sendo que a gente precisa criar pontes e unir as pessoas. Porque, como eu disse, sozinho, você não é nada. Sozinho, você não constrói coisas grandes. além disso, vocês vão precisar, para criar comunidades, comunidade precisa de persistência, resiliência. Por quê? Quando começou a comunidade lá de Feira de Santana, hoje é uma comunidade ativa. Você faz qualquer evento simples lá na Feira de Santana, a gente consegue 100 pessoas no evento. A gente faz alguns eventos lá em Feira de Santana, que chegam caravanas de lá de mais de 350 quilômetros e vão para o evento de Feira de Santana. Porque a comunidade já está em uma determinada qualidade que faz as pessoas irem até o evento. Mas nem sempre foi assim. Feira de Santana, a comunidade começa a se mobilizar lá em 2012. Então, é por isso que a gente já está nesse nível. Começa a se mobilizar em 2012. E começou com pequenos meetups. A gente marca, vê algumas pessoas que têm alguma coisa em comum. Vamos discutir educação. Olha, metodologia. Eu aqui, aproveitei aqui a Campus Party para melhorar minha metodologia, para ensinar lógica e técnica de programação lá na Bahia. Troquei ideia com algumas pessoas aqui, disse o que eu fazia, me disse o que fazia, a gente sentou junto e melhorou. Eu sei que eu vou sair mudado daqui, eu vou sair, vou chegar na sala de aula e vou melhorar. Mas também essa pessoa eu mudei. E é assim que a gente faz a revolução. A revolução daquela mudança brusca, que é o sentido que se pede, às vezes não é assim. Esse trabalho de formiguinha, esse contato que é aqui, que a gente vai fazendo, de que a gente vai manter o vínculo, é que a gente constrói. A revolução é construída assim, é uma revolução silenciosa que a gente faz, fazendo eventos de comunidade. E quando começou lá em Feira de Santana, era um grupo assim, iam duas pessoas. O criador lá da comunidade de Feira de Santana se chama Jonathan Weber, Romualdo, Ricardo Tassio e Malmé. Então, essas pessoas, às vezes, tinham alguns eventos que eles, só iam eles, sempre eles. e eles, às vezes, se perguntavam, mas vem cá, a gente já é amigo no dia a dia, a gente é amigo no dia a dia e a gente precisa vir para aqui para se encontrar? E a persistência foram mantendo, mantendo, mantendo e a comunidade de Feira de Santana cresceu. Hoje, para vocês terem noção, a gente tem eventos lá que é produto de exportação. O evento começou em Feira de Santana e esse ano já está programado de acontecer em Belém, Rio de Janeiro, Recife e talvez Brasília. E estou conversando com algumas pessoas aqui para a gente fazer em Natal também. Algo que nasceu dentro de Feira de Santana e faz a cidade crescer. É uma cidade que vocês não vão conhecer muito, não tem praia, apesar de que a Bahia é o maior litoral do Brasil, não tem praia em Feira de Santana, não tem muito turismo, mas Feira de Santana vai entrando no mapa de eventos por conta da comunidade que foi perseverante, que chegou e quis fazer isso. Outra coisa que tem evento de comunidade, o que é comunidade, é voluntariado. Eu não ganho nada para fazer esses eventos. Não ganho absolutamente nada. Eu estou fazendo esses eventos porque essa troca, o corpo a corpo, é muito bom. E você está aqui e você está podendo conhecer as pessoas e gente aqui de lugares diferentes do Brasil. A ideia de fazer evento é isso, de que eu vou para lá e eu sei que eu não volto igual para esse tipo de evento. E como é que a gente começa a fazer isso? Vamos sair daqui, vamos mobilizar, vamos chegar lá, tentar engajar o pessoal para montar eventos. Todo mundo aqui participa de alguma comunidade? quem não participa de nenhuma comunidade? É uma oportunidade de começar. Então, às vezes, o que pressupõe comunidade? Interesses em comum. Interesses em comum. Eu me interesso por um determinado tema, me interesso muito por educação, sou da área de TI, mas me interesso muito por educação. E se alguém me chamar e falar assim, Fábio, vamos sentar, bater um papo de educação, eu vou para lá e a gente vai sentar e se reunir. Mas eu me interesso muito por robótica. Eu pareço uma criancinha quando eu vejo algum robô andando. E mexi com robótica um bom tempo da minha vida. Mas toda vez que eu vejo, peguei ali um controle, estava mexendo no robô, passei um tempão. Quando eu fui olhar, já tinha passado bastante tempo. Tomaram de minha mão o dono do robô, porque senão não devolvia. Mas gosto de robótica. Muito provavelmente, esse evento que eu estou dizendo lá de Feira de Santana, que é um produto de exportação, é um evento de JavaScript. JavaScript, muito provavelmente, quem conhece JavaScript aqui, nesse tempo que eu estou falando, já nasceu dois frameworks de JavaScript. É muito viva aquela linguagem. Todo ano a gente faz um evento e tem palestra nova por conta de que está nascendo coisa nova todo dia. apesar de que tem duas grandes vertentes lá de framework, está nascendo coisa nova todo dia. Primeiro passo, já que vocês, a boa parte aqui já participa de comunidades, e o mais interessante é isso, a comunidade você precisa de uma equipe. E essa equipe, é interessante que ela seja o mais heterogênea possível. Por quê? Porque se você coloca todo mundo com a mesma cabeça, o evento, muito provavelmente, não vai ser diverso. Eu digo do seguinte, em Feira de Santana, a comunidade está evoluída em um determinado momento, que hoje a pauta da comunidade em Feira de Santana é diversidade. Não adianta eu chegar e estar querendo uma comunidade que seja para todos, mas que não é feita por todos. então, muitas vezes, eu vou ter um evento e só homens estão construindo o evento. Então, eu posso chegar para uma mulher e falar assim, o que você gostaria de ter no evento? Ela vai me falar, eu vou tentar implementar lá, mas talvez não consiga. Lá em Feira de Santana, os grupos que eu participo, as comunidades que eu participo, a gente não está chamando as minorias, e as minorias, se você for parar para analisar, são públicos mal representados. Porque, assim, lá na Bahia, 80% da população é negra. 80%. Às vezes, acontece alguns eventos de Feira de Santana que 90% dos que estão lá são brancos. Estranho, né? Se você for pegar a proporção da população. E lá, não. A gente está começando a pautar isso. A gente chamou mulheres, chamou negros para o evento, para a organização, e as mulheres que estão dentro do evento agora, elas não estão participantes. Eu não estou aqui convidando a comunidade de vir a participar do nosso evento. Eu estou chamando para pautar o evento. E com a mesma autoridade de que a gente já está há mais tempo. Então, na equipe... Isso aqui não está muito bom, não, gente. A equipe, basicamente, e aí já pensando em montar equipe é heterogênea, gente. Não pense na equipe só do mesmo grupo. Ah, sei lá, turma da universidade, o grupo do trabalho. Tenta espalhar ela. Além de ser diversa, ela ser espalhada geograficamente para vocês atenderem. Para não acontecer de vocês estarem fazendo evento para algum público específico. O evento não atingir a periferia, por exemplo, e que está carecendo. O que eu já falei antes aqui da desigualdade e da educação, do acesso à informação. Então, a equipe, basicamente, ela tem cinco pilares. A gente precisa do administrador, que é aquela pessoa que é organizada e que fala das tarefas e que tem que ser assim. O puxador do evento. Essa pessoa é a que vai falar com patrocinadores, é a que vai falar com os palestrantes, é a que vai fazer chamadas de palestra, é o que vai gerenciar os bastidores do evento. A gente precisa também, e isso, a gente está tentando melhorar lá em Feira de Santana, que é o marketing. Às vezes, o evento está surpreendente, a gente traz gente do Brasil inteiro e eu chego para algumas pessoas assim, ah, não ouvi falar desse evento, não. como não? Então, a pessoa de marketing aí tem um papel muito forte no evento, que é para fazer a informação chegar alto e chegar longe. Então, a pessoa de marketing e que vai criar as artes, que é essa equipe que vai trabalhar, não necessariamente precisa ser uma pessoa só, mas precisa ter uma pessoa liderando isso, de chegar, olha, como é que a gente vai fazer? e aí pensar naquelas estratégias e falar assim, olha, venha para a minha palestra no sábado porque a sua vida vai mudar. Então, essas que o pessoal de marketing sabe fazer. Além disso, a gente precisa de uma pessoa com um bom de logística. Eventos envolvem muitas coisas. Só para vocês terem uma ideia, aqui é Campus Party, tem uma empresa para essas telas, empresa para a cadeira, empresa para os tapetes, empresa de iluminação, empresa para a internet. Então, a gente tem muita coisa aqui. Olha, tem as comunidades, as caravanas que vão vir, então eu preciso de alguém responsável para poder estar falando com elas. Então, são muitas coisas e a gente precisa de alguém para gerenciar. Quando você está falando de um evento pequeno, um evento até 200, 300 pessoas, você não precisa tanto de uma equipe tão grande, mas você precisa de alguém que vai falar com o fornecedor, alguém que vai buscar as coisas, alguém que fala, vai lá fazer a prova da comida, e eu já falo logo de comida em evento, é importante. E a gente tem os monitores, que é aquela galera que também precisa ser diversa para estar colaborando no dia do evento. Vocês vão ter algumas mentes que são pensantes, que vão bolar o evento e que vão segurar a barra do evento e os monitores que auxiliam essas atividades próximas aos dias. depois que você define uma equipe, que você voltou para a sua cidade e fala, olha, vamos fazer um evento de comunidade? O que é que eu preciso fazer para começar? Já que eu tenho uma equipe, vamos dizer que eu tenho lá, eu já tenho essa pessoa que seria o administrador, já tenho a pessoa do marketing, a pessoa da logística, inclusive dá para acumular as tarefas, mas não façam isso, tentem ao máximo descentralizar, tentem ao máximo, se não sobrecarrega, fazer evento de comunidade diretamente, financeiramente, vocês não vão estar ganhando muita coisa e vocês precisam ainda trabalhar para vocês poderem estar indo para a comunidade, para poder estar vindo aqui para um evento que não é tão barato, mas vocês precisam estar fazendo suas outras atividades. Então, quais seriam esses primeiros passos? Pronto. Qual tipo de evento você quer fazer na sua cidade? Qual tipo? É um workshop? É um simpósio? É um congresso? Você tem que definir. O primeiro passo é isso. Eu quero fazer um evento de encontro de educadores do ensino médio. Eu quero fazer um evento de Fortran. Deve achar gente para fazer isso. Eu quero fazer um evento de macenaria. Você precisa definir o tipo, o formato do seu evento. Depois disso, você sai com datas. Porque só falar não adianta. Olha, vamos fazer um evento disso? Ah, bora. E fica passando o tempo. Passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo e não se resolve. Então, senta com essa equipe e define uma data. Vamos fazer em novembro? Bora. Vamos fazer em setembro? Vamos fazer esse evento. Então, sai de lá com data. Quando você já tem um tipo de evento e você tem data, você pode começar a procurar locais para fazer esse evento. Porque você precisa e isso, bons lugares para se fazer, universidades, escolas estão sempre abertas para fazer evento. Então, as universidades, faculdades de Feira de Santana estão super disponíveis para fazer evento. Você chega, bate na porta e fala, eu sou da comunidade e quero fazer um evento. A universidade dá todo suporte. Então, empresas lá em Feira de Santana também já estão abrindo espaço para a gente fazer meetups dentro. Isso nem se pensava, nem se pensava no ano de 2013. De você chegar à empresa, abrir o espaço para poder fazer um evento não existia. E agora, já abre a empresa, quer que o evento vai acontecer lá. Dá o coffee break do evento. Para o evento poder ir para lá, para a galera estar dentro da empresa deles. Além disso, um passo importante é o que faz dar a vida do evento são os patrocinadores. vocês olharem aqui, vários patrocinadores, café, pipoca, várias coisas aqui dentro. Porque o evento de comunidade, para a gente ser acessível, para fazer um evento feito por pessoas e para pessoas, o evento não pode ser muito caro, gente. Não pode ser muito caro, porque senão não fica acessível, não vai vir todo mundo. E quando você tem patrocinadores, o custo do evento baixa e você dá para cobrar mais barato. E como é sem fins lucrativos, os eventos de comunidade, então você faz o evento para pagar, só para ele se pagar. Lá em Feira de Santana, a gente já viu que um custo por pessoa no evento dá entre R$ 12,00 a R$ 18,00. Então, o ingresso nesse valor já paga o evento. Só que a gente cobra um pouquinho mais caro, por quê? Porque quem paga acaba colaborando com alguém que não tem condição de pagar o evento. Então, a gente tem, você cria algumas políticas de doação e eu já vou falar sobre como é que você coleta patrocínio. Tem algumas empresas que estão sempre nos eventos de Feira de Santana. Acredita muito na comunidade, acredita nas coisas que a gente está pautando e o e-mail que a gente manda para eles, eles mandam patrocínio e ainda mandam palestrante por conta deles. Feira de Santana está acontecendo já esse tipo de coisa. Então, listar esses patrocidadores é os primeiros passos. Eu tenho uma equipe, eu escolhi o tipo de evento, escolhi a data, nem que seja uma data, olha, é entre junho a agosto, mas define, sai daqui, chega lá na tua comunidade e define que tipo de evento tu quer, quando vai ser. Vamos tentar já fazer, gente, e a gente lá da comunidade de Feira de Santana ajuda vocês, vamos tentar sair daqui já pensando no evento para fazer em sua cidade esse ano. Além disso, eu listo meus patrocinadores, olha, é um evento de educação, talvez escolas e faculdades possam doar grana para isso. Olha, é um evento de JavaScript, as empresas que estão trabalhando com JavaScript, que tem JavaScript na tecnologia, a gente pode chegar e levar para lá. Olha, empresa, faça o seguinte, patrocine para a gente e você manda um palestrante. Ô, empresa, você tem algum problema? vamos fazer um hackathon dentro do nosso evento que a gente resolve esse problema e você chega e faz uma doação? Então, esses são os primeiros passos, a parte primordial de fazer evento de comunidade. Depois disso, essa galera do marketing é o que dá vida, é o que faz essas palavras aqui que eu estou falando ganhar corpo, de chegar nas pessoas. A coisa que eu falei, falar alto e falar longe para o evento não ficar evento de nicho. Está esse grupinho aqui, a gente só está aqui falando isso e morreu aqui a conversa. Não, a pessoa de marketing tem uma sensibilidade de chegar e mexer nisso, de falar, olha, é assim que fala para esse público específico, é assim para esse outro. E pensando lá na equipe, pensando lá na equipe, a equipe, como eu falei, tenta fazer a equipe diversa. As pautas que cada pessoa diversa está trazendo, a pessoa de marketing vai catalisar isso e vai transformar em uma mensagem que vai estar chegando. Desculpe, gente, que não pega de longe. Então, de marketing, vocês têm basicamente três pilares para poder estar agindo, que é o plano de patrocínio, isso aí vocês vão estar tentando buscar grana para o evento. E aí o plano de patrocínio, quando acabar aqui, se vocês quiserem me trocar uma ideia comigo depois, como é que se faz um plano de patrocínio? Como é que eu descrevo o meu evento? Como é que eu crio as cotas de patrocínio para esse evento? Como é, o que é que eu dou em troca para os patrocinadores? Porque, e aí, me deu dinheiro, a empresa me deu dinheiro e eu faço o quê? Eu faço de que jeito? Então, como é que se relaciona desse jeito, de você fazer um plano de captação de recursos? Além disso, a gente tem as artes gerais, né? Olha, arte da logo do evento, arte dos bótons, de camiseta, de caneca, se for fazer. Eu estou lá e essa pessoa responsável por arte, por marketing, vai estar criando isso. Eu, por exemplo, eu não tenho esse perfil de marketing. Meus slides foi o Sérgio que fez. Eu falei para ele a ideia que eu queria e tal, e aí ele entende bem disso e ele construiu o slide para mim. Isso é comunidade também. Ele sabe minha deficiência, eu não sou bom nisso, não consigo fazer um copo, um óculos com um copo, mas aí a gente tem pessoas na comunidade que colaboram com isso e me cede essa capacidade dele de estar trazendo isso para o evento. Além disso, eu tenho que chegar e fazer os releases, que são os textos que eu vou mandar para a mídia local. Gente, fiquem tranquilos que esse passo a passo, a gente criou um trelo para vocês seguirem. Não precisa anotar nada que eu vou passar para vocês. Os releases é o material que eu vou mandar para os jornais da cidade, para poder fazer a divulgação. É ele que eu vou botar na lista de e-mail que eu vou mandar para as universidades, que eu vou colocar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram. É isso para a mensagem poder chegar. Então, senta o grupo, conversa, a gente já listou quem são o público de interesse e a gente vai mandar isso para lá. Opa! Orçamento é algo bem a se pensar. O evento, dá para se gastar pouca grana ou dá para gastar muita grana? Um evento de 100 pessoas até 200 pessoas gastam praticamente a mesma coisa. Então, é interessante pensar do seguinte, a gente faz evento lá em Feira de Santana e a gente procura evento de comunidade, vamos tentar fazer a própria comunidade fazer isso. Não contrata em uma grande empresa, contrata na senhora do bairro que faz o salgado. Poxa, olha, a gente está fazendo e ainda está ajudando outras pessoas. Então, a gente tenta chegar ao preço mais barato e a gente negocia, olha, o evento de comunidade, o evento é mais barato, tem como você fazer um preço mais barato e eu te dou a preferência? Isso, e você está ajudando a comunidade porque você está levando conhecimento, mas você está ajudando porque você está injetando esse dinheiro na própria comunidade de novo. Então, a ideia disso, você tem que fazer, orçar os materiais gráficos, boa parte dos eventos tem um crachá, tem um cordão, alguns eventos tem camiseta. você vai chegar e vai estar fazendo isso. Vocês têm também que contratar, às vezes aqui, vamos pegar o exemplo daqui, eu tenho que contratar o pessoal da iluminação, eu tenho que contratar um fotógrafo para o evento, às vezes a gente não tem alguém disponível para tirar as fotos. Gente, se tiver grana, contrata o fotógrafo, esses caras fazem mágicas depois, para o pós-evento, contratem essas pessoas, se tiverem grana no evento. Então, eu tenho que fazer todo esse orçamento, também lá no Trello que eu vou passar, também tem essas informações, o que eu preciso fazer, orçamento de camisa, se o evento for ter camisa, e isso cria lá, lá na primeira parte, nos primeiros passos, qual tipo de evento eu quero fazer. Camisa, caneca, bóton, adesivo, é lá nesse momento que você vai chegar aqui e vai orçar cada coisa dessa. Além disso, aqui é a pessoa de logística e o administrador que faz. Olha, eu vou ver como é que eu compro, eu vou ver o que é que eu não faço, e aí ele faz todo esse orçamento. A gente fez um evento lá em Feira de Santana para 270 pessoas, saiu R$ 5.900. É pegar esse valor, dividir, vai dar quanto? Pronto. Trinta e pouco para cada um, e é isso que acaba sendo o preço de evento de comunidade. Ah, mas vem patrocinador, se vier patrocinador, a gente coloca mais coffee break. A comida é muito importante, gente, no evento. Eu costumo dizer lá em Feira de Santana que talvez a gente possa até esquecer de um palestrante, mas se a comida foi boa, a gente sai falando. E é o momento de as pessoas conversarem, porque está aqui vocês todo mundo parado, mas vocês não estão conversando entre vocês. E o momento da comida, do cafezinho, é a maneira de a gente conversar, de a gente trocar informação, de conhecer as outras pessoas que estão lá no evento. Além disso, como a gente chama lá na Bahia, os corres. É a pessoa que vai sair correndo atrás das coisas. Olha, eu vou buscar a camisa, já está feita. Vou buscar adesivo. Vou buscar um palestrante que chegou no aeroporto. Ah, o palestrante chegou na cidade, não conhece a cidade e quer conhecer a cidade. Tem uma pessoa que vai fazer isso com ele. Então, essa pessoa trabalha também na parte logística para poder estar mexendo com isso, de estar correndo atrás. Os corres é uma sigla lá da Bahia, um ditado lá da Bahia que é essa correria. E aí, material gráfico, buscar palestrantes, equipamentos. Às vezes, eu tenho iluminação para buscar, eu tenho palestrante, só que, às vezes, eu tenho que pegar o suporte que segura o bando do patrocinador. Isso daí, tudo vai ser feito. por essa equipe que vai fazer essa correria no evento. Depois disso, depois que eu faço todo esse passo a passo, chega, enfim, o dia do evento. Na realidade, não é só um dia D, né? É a semana D. A semana inteira é uma correria, uma tensão. Por exemplo, Andressa ali, que trouxe caravana para cá. A correria que é para resolver coisa, e não é só no dia, não é só no dia da viagem. Antes disso, já está a tensão já aumentando e a gente vai fazendo coisas. Então, no dia D, você tem que fazer um checklist. O que é que eu preciso fazer? Olha, o primeiro passo que eu vou chegar lá é testar a iluminação, testar os microfones, testar cada coisa. Isso, eu estou falando de evento de comunidade porque é a gente que mesmo que faz. Aqui, por exemplo, contrata empresas para fazer cada ponto desse específico. a gente tem que ter um mestre de cerimônia, é aquela pessoa que vai pegar o microfone e que vai chamar os palestrantes, é o que interage com o pessoal e evento de comunidade é totalmente desconstruído. Evento de comunidade, o palestrante termina a palestra, senta aqui e bate papo com a pessoa. A gente é muito mais descontraído do que um evento técnico. Essa é a principal proposta. A gente precisa de monitores, esses monitores é o que faz o evento acontecer, gente. É a galera que bota a mão na massa, gente da própria comunidade e que faz essa coisa ficar legal. Além disso, a gente precisa, e aí é o perfil operacional, é a pessoa no meio, a foto que ele botou, no meio para poder tocar a equipe. Por quê? Porque essa pessoa está na organização desde o início, ele viu o que precisa, o que não precisa, ele já foi, já conheceu o espaço, já viu, e ele vai chegar lá agora e vai fazer com que as coisas aconteçam, vai estar chegando, guiando a equipe. Essa comunidade que eu participo lá, a gente faz coisas bem diversas, bem diversas. O Hackspace, que eu participo no Mandacaru, ele faz coisas desde robótica, eletrônica, mas a gente também faz rodas de conversa, a gente estava uma vez numa discussão lá e vamos fazer uma, estava com algumas dúvidas, vamos fazer uma roda de conversa de gênero e sexualidade. As pessoas não sabiam, não desconheciam o tema, a gente chegou, montou essa roda de conversa, levou duas pessoas para conversar, para puxar a roda de conversa e deu num dia de chuva em Feira de Santana, não chove lá e as pessoas não saem de casa em dia de chuva, tem até um ditado lá que é falta de educação, visitar alguém em dia de chovendo e deu 36 pessoas e a gente chegou e falou de gênero e sexualidade, olha, teve umas meninas que chegaram lá e falaram, olha, a gente está querendo aprender macenaria, vamos fazer uma oficina de macenaria para mulheres, o trabalho imenso para achar uma mulher macineira, a gente conseguiu achar, a gente entrou na discussão, poxa, mas a gente não está achando uma mulher macineira, aí um outro amigo, o Jaca, falou, olha, mas é uma oficina para mulheres, um homem vai dar, a gente rodou, encontrou uma mulher macineira, a mulher fez oficina, e deu 35 pessoas nessa oficina, de meninas a senhoras, uma menina de 15 anos e mulheres mais de 70 anos, a galera botando a mão na massa, construindo, alguns sofás que a gente usa lá no Mandacaru foi feito nessa oficina de macenaria, então, além disso, o pessoal lá do Mandacaru cozinha sempre, tem alguma foto aí que a galera faz comida bastante lá, raqueia o processo de cozinhar, tenta fazer coisa diferente, olha, a gente também faz bastante música, campus party do ano passado na Bahia, a gente fez um arrastão no estádio, que lá acontece no estádio de futebol, a gente fez um arrastão que deu quase uma volta olímpica no estádio e levou a galera para dançar um forró fora do estádio, então, a galera se envolve muito nesse tipo de coisa lá no Mandacaru, porque a gente é uma comunidade diversa, não é uma comunidade com foco específico, mas como eu disse para vocês, comunidade pode ser, olha, eu vou juntar as pessoas aqui que gostam de anime, isso dá uma comunidade, dá um evento, tem em Feira de Santana anime-rime, tem um evento em Feira de Santana só para a galera que curte anime e mangá, olha, tem evento só de educadores, mas a gente do Mandacaru, a gente é livre, é diverso, a gente pauta evento de qualquer tipo, só basta ter o interesse de quem está lá e de quem participa, além disso, os outros grupos que eu participo, a gente faz mais eventos na área de Dev, de desenvolvedores, JavaScript, esse ano tem um evento, ninguém aqui mora próximo da Bahia não, né? A senhora da Bahia? Maravilha. A gente vai fazer um evento lá de Python, não sei se vocês já ouviram falar da linguagem Python, mas o evento de Python vai ser no São João e São João é muito tradicional lá no Nordeste, gente, vai ser São João comidas típicas na hora do Coffee Break e o evento termina com o trio nordestino tocando. Então, em junho, a gente vai fazer um evento desse, então vai fazer um evento cultural e um evento tecnológico no mesmo evento. Primeiro e dois de junho, dentro desse evento, a gente vai fazer um evento focado para meninas, dentro do evento, puxado por elas mesmas, Andressa que vai ser responsável por esse evento. Fora isso, outras pessoas ajudam a colaborar lá em Feira de Santana, né? Por exemplo, Jaca, ele prefere chamar assim, viu gente? A mãe dele chama ele pelo apelido, eu não sou, não sou eu que não vou chamar. Jaca é o construtor da equipe. A gente tem alguma dúvida? A gente tem alguma dúvida? Pergunta a Jaca. Ele sabe resolver. A gente tem um outro cara que é super, mega, hiper organizado. Marcelo. Então, esse cara chega e você fala, Marcelo, essa demanda aqui, ele chega e faz. Ele sabe organizar, ele sabe pensar sistematicamente para poder estar montando isso. A Andressa, ela é uma pessoa que faz acontecer. A menina tem 20 anos e já fez muito pela comunidade mais do que pessoas com 30. Ela está ali com vergonha, mas é verdade. Essa menina aí acabou de completar 20 anos e cola na comunidade o que você chamar para fazer, está aí. Meninas que estão aí assistindo, se for pensar em evento com mulheres, Andressa está aí para ajudar. Gente, no mais, já deram o tempo ali, eu vou abrir para perguntas. É isso. Perguntas? Está chegando o microfone ali? Olá, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer e parabenizar pela apresentação. Dá para ouvir? Dá sim, obrigado. A pergunta é como é que vocês fazem para trabalhar a motivação, visto que é um trabalho voluntário, como é que funciona a relação ao engajamento para engajar o pessoal para sempre contribuir? Vocês fazem alguma ação para motivar esse pessoal? porque eu recentemente entrei em uma comunidade, entrei em meados do ano passado e eu queria entender um pouco mais como é que funciona as outras comunidades ao redor do Brasil porque eu estou com a comunidade do Rio, mas eu queria entender um pouquinho como é que funciona lá na comunidade que você ajuda a organizar. lá em Feira de Santana quando eu entro para ajudar a colaborar nos eventos eu entrei porque eu tinha uma motivação pessoal eu olhei aquilo como a possibilidade de a gente fazer uma transformação social de que eu à frente ou colaborando com a comunidade a gente poderia chegar em lugares que a comunidade não estava chegando então esse é o primeiro passo motivacional para a gente chegar e estar trazendo gente outras coisas o Mandacaru por exemplo a gente tem alguma dificuldade para engajamento a gente tem um espaço mágico um espaço de vanguarda e a gente não está ainda conseguindo trazer engajamento para o local mas é um espaço assim ó que é o lugar depois de minha casa de eu estar com minha família é o lugar que eu mais sou feliz é o lugar que eu chego lá e me sinto muito bem a gente tem problema para engajamento essa coisa de engajamento é muito complexo outras pessoas colam no evento na monitoria nessas coisas porque indiretamente conta para o currículo participar de comunidade montar comunidade então algumas pessoas colam a gente não falta monitores para o nosso evento então a gente tem um grupo tem aquela equipe que eu disse que puxa os eventos na cidade e quando faz chamada de monitores lota lota a gente tem que chegar e dar não para algumas pessoas porque quem diretamente você participando de um evento desse você está contando para o currículo porque vai estar lá um potencial chefe um potencial colega de trabalho já que a comunidade está em uma maturidade excelente boa tarde parabéns pela palestra parecia que você estava falando de mim eu sou da Bahia da UNEB faço evento na UNEB e uma das questões é essa aí engajamento muito dificuldade olha só minha história eu sou da comunidade então por conta disso eu consegui ser professora da universidade eu queria que meus meus colegas meus né lá na todo mundo fosse também então nosso grupo de pesquisa tenta fazer evento e diversas coisas e o que acontece muita gente não acredita na possibilidade que não é só o currículo entendeu tem muitos voluntários que realmente ficam mas é uma rotatividade muito grande né como é que você como ela disse assim essa rotatividade essa equipe que você tem né então eu acho que nós vamos ter que conversar um pouco mas é um pouco depois porque a rotatividade tem uma dificuldade muito grande para você manter uma equipe e como vocês estão tão engajados dessa forma entendeu a rotatividade lá é por exemplo né Andressa dá um exemplo de Andressa de novo ela está morta de vergonha Andressa ela foi monitora no nosso último evento no DevFest lá de Feira de Santana olha o microfone ali também ó é é oi gente só só terminar essa daqui e a gente conversa depois é ela foi monitora lá a colaboração dela foi muito importante para o evento a gente fez um evento que iniciou um ciclo em Feira de Santana a gente fez um workshop específico para a comunidade LGBT e mais Andressa e Milena que é do grupo programada que é um grupo de atração para mulheres em computação e para manter as que tem sigam elas no Twitter programada programada o que? programada FSA elas vieram participaram do evento e Andressa agora faz parte Andressa é coordenadora também da comunidade junto com a gente então a gente vê as pessoas que se destacam os monitores a gente traz para junto e aí é isso que acontece a rotatividade a liderança da equipe da comunidade de Feira de Santana já foi mudando e aí sempre vai ficando o mais antigo o mais antigo quem começou a comunidade lá em Feira de Santana o Jonathan o Malmé eles não estão mais lá mas ajudam ainda a pautar o evento estão dando palpites no nosso grupo lá do Telegram o Dev FSA e as novas pessoas que foram assumindo porque olha eu entro em 2017 estou aqui agora falando para vocês então eu vou sair muito provavelmente outras pessoas as pessoas que estão entrando novo agora vai assumir eu já me dei um prazo até quando eu vou ficar na comunidade e as pessoas já começam a saber disso e já assumem a posição de liderança a comunidade lá está viva é viva se um líder sair outro assume o lugar gente acabou o tempo quem eu posso parar aqui a gente conversa obrigado viu gente obrigado e aí e aí